Meu coração Não sei porquê Paz e feliz O anjo te vê Em os meus sonhos Fiquei sorrindo Eu pelas luzes volto Seguindo Mas mesmo assim Foges de mim Meu coração Não sei porquê Paz e feliz Quando eu te vê Em os meus sonhos Fiquei sorrindo Eu pelas luzes volto Seguindo Mas mesmo assim Fuges de mim Ah, se tu soubeses Como estou tão carinhosa E muito, muito Que te quero É como é sincero Meu amor E se tu não Fugirás mais de mim Ven, 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 ven Ven sentir o calor Dos labios meus A procura dos teus Vão me matar Esta fraição Que me devora O coração É só assim Então Seu rei feliz Vão 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 feliz Vai, dá-do, dá-do-de, vai Acerto só fazer como esta tua carinhosa Muito, muito que te quero É como é sincero mesmo E se tu não fugirás mais da minha Vem, 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 vem Vem, vem sentir o calor dos óbvios meus À procura dos teus Vem a matar essa paxão Que me devora o coração Sou assim, então, serei feliz Bem feliz Seré feliz Bem feliz Obrigado por assistir Obrigado por assistir